O futebol é um esporte mágico capaz de mover multidões e proporcionar múltiplos sentimentos durante uma partida. Dentro dos 90 minutos, tudo pode acontecer e tudo pode mudar em questão de instantes e até mesmo de segundos. Por esse motivo, quem não quer uma boa escolha contra a vitória antes da hora e nem provocar certos jogadores. Já que depois de alguns lances, o tiro pode sair pela culatra e o jogador ou time provocado pode responder a altura. O famoso karma, com aquela frase, quem ri por último, ri melhor. Por isso hoje, você vai cumprir os momentos de vingança do futebol. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Algumas vezes, certos comentaristas acabam falando demais em relação à carreira de alguns jogadores. Como foi o caso de um jogador Jamie Carragher, que falou em entrevistas sobre o Cristiano Ronaldo, dizendo que o Roboso é um goleador, mas não é o mesmo jogador. E ele ainda completou falando que nenhum clube na Europa quer o Ronaldo nesse momento. Claro que esses comentários não agradou nada do CR7. E uma semana depois, durante o aquecimento de um jogo do Mosh AC United, lá estava o Carragher, na beira do campo. E o Ronaldo decidiu dar o troco. Cumprimentou todos os comentaristas, menos ele. Fazendo o seu melhor. Precisamos dizer que ele deve fazer o seu melhor. O cara principal está aqui hoje em dia. Imagina que você está ouvindo comigo. O Cristiano Ronaldo na beira do campo, claro. O que você está ali? Na beira do campo. O antigo time do Gary Neville e o Roy Keane. Quer uma palavra com nós? Uma palavra, Cristiano? Cristiano Ronaldo, eu vou lá. Talvez não. Talvez depois. Interessante. Durante um jogo amistoso entre Real Madrid e Bayern de Múnich em 2019, o Rodrigo sofreu uma falta perto da área, e ele mesmo foi para a cobrança. Antes do chute, o jogador do Bayern, Niklas Su, ficou falando algumas coisas para tentar desestabilizar o brasileiro. Então, o Rodrigo fez ele enganar todas as palavras com essa linda cobrança. Uma partida entre o Brasil e a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o argentino Águil de Maria resolveu dar uma caneta no Vinícius Júnior no primeiro tempo. Mas o brasileiro não deixou barato. No segundo tempo, ele descontou no Molina com uma carretilha. O atacante Mario Balotelli é aquele famoso jogador rebelde, talentoso e que tem muita qualidade, porém, considerado meio louco das ideias pelas coisas que faço entre e fora de campo. Por esse motivo, podemos dizer que provocá-lo não é uma boa ideia, só que o ex-trenador do Besiktas, Tergen Yeltsin, parece ser esquecido disso, já que uma vez, durante uma entrevista em 2013, ele disse que a italiana não tinha cérebro. Então, quando os dois se encontraram, nove anos depois, e o Balotelli marcou um gol, o atacante decidiu provocar o treinador na comemoração e o clima ficou tenso. Balotelli, 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 Balotelli'nin golü, skor 3-2'ye geldi 79. dakika. Balotelli, 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 Karechi, Ferhatta, Ghezal Sassi, Orta, Kafa... Às vezes, os jogadores perdem a linha com o árbitro. Em Neoclássico de 2006, a partida estava empatada em 1-1. Até que em uma boa jogada, o Ronaldo Fenômeno tentou cavar um pênalti, mas o juiz não caiu na dele e o craque tomou o cartão amarelo. Claro que o R9 não gostou, e alguns minutos depois, ele fez isso aí para derrubar o árbitro. A Alicia Lima é uma jogadora conhecida tanto pelo seu futebol, quanto pela sua beleza. E no jogo entre o Ashton e o Brighton, ela tomou o chega-pra-lá da jogadora Hilbert. Só que mais tarde, a Alicia descontou. Seria só no que ela fez. Na época que jogava pelo Barcelona, o Neymar da etapa rolava nos seus adversários, principalmente nos defensores. Assim, o Neymar faria algumas inimizades. No jogo contra o Valencia, o Barragandel chega para lá no brasileiro, que caiu na lateral, fora de campo. Mal sabia ele que o Neymar ia descontar da melhor forma. Se liga só no que ele fez. Durante o jogo entre Nottingham Forest e Converture em 2020, a partida estava em uma, até que o Forest conseguiu um pênalti nos minutos finais. Antes da cobrança, o goleiro adversário foi dar aquela pernetada no jogador Lily Taylor. E alguns minutos depois, foi para a cobrança com o estilo e decidiu descontar a provocação do goleiro. No jogo entre Manchester United e Burnmouth, o Theroni Mings acaba pisando acidentalmente no Ibrahimovic. Depois, é uma atitude anti-esportiva, o Ibrahimovic acabou descontando, dar uma cotovelada no adversário. É, nunca é bom zoar alguém antes da hora, principalmente no futebol que as coisas podem mudar no lance seguinte. Mas para você, qual foi a melhor vingança de todas? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí